E aí Eu tô do fundo, mano, com C4 Professor, espera aí, professor O cara aí, o roxo, a costa Ué, eu vi, moço, ué, calma É, quer dizer Sabe onde tá o outro, eu vou pegar o cara e morrer de costa É, mano Calma, mano Vocês tem que olhar mais o radar pra pensar